E aí galera, tudo bem? Meu nome é Cirilo, hoje em dia jogo na seleção brasileira de handball de areia, já fui atleta também de quadra. Comecei como vocês no colégio, participando de competições escolares, participei aqui no Rio de Janeiro onde eu moro, de colegial. Hoje em dia tive oportunidade, hoje em dia tenho amigos que fiz na quadra, amigos de longa data e que com certeza fazem diferença, tanto dentro de quadra quanto fora de quadra. E hoje vou estar mostrando um pouco da história, minha história pra vocês. Aqui eu tenho um pouco das minhas conquistas, as medalhas que eu já conquistei, tanto nacionalmente quanto internacionalmente na seleção. Tenho algumas fotos em recortes de jornal, no sul americano com a taça, a viagem que isso faz muita, muita, a gente faz muita zona, acredito que vocês também fazem entre amigos, conhece pessoal. aqui no sul americano também, na abertura. Esse quando eu tinha 15 anos, que é mais ou menos a idade de vocês, quando eu fui para os Jogos da Jumentude, pelo Rio de Janeiro. E agora eu espero a história de vocês no site, pra que eu possa também conhecer um pouco de vocês, assim como vocês conheceram um pouco de mim. Tá bom? Obrigado pessoal, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.